Um leigo pode abençoar objetos, exemplo, refeições? Sim, pode. As refeições em concreto, mas não pode abençoar todos? Não, não pode. Quem é que decide? A autoridade da Igreja. Temos um, quem quiser, há um livro que se chama Ritual das Bênçãos, que tem bênçãos, muitas, muitas, muitas bênçãos. Algumas são reservadas aos senhores bispos. Por exemplo, eu não posso fazer a consagração de um altar numa nova capela. Quando se faz de conta que isto era uma igreja muito bonita, havia aqui um altar novo e nós queríamos consagrar o altar a um rito que se faz com o óleo do Santo Crismo, etc. Só o bispo pode fazer esse rito. O padre pode? Não. O padre pode benzer o altar, não é bem a mesma coisa. E o leigo? Não pode nem benzer, nem consagrar o altar. Mas a refeição? Pode, pode. Mas ele não é padre, mas é batizado. Em virtude do batismo, todos nós participamos do sacerdócio de Cristo. Há duas maneiras qualitativamente distintas de participar do mesmo sacerdócio de Cristo. Na nova aliança em que nós estamos, só há um sacerdote. No fundo, é Jesus. A carta aos hebreus é que desenvolve este tema. Agora não vamos ver. Que ao mesmo tempo é o altar e o sacrifício. Jesus é tudo. É o sacerdote que oferece ao Pai o sacrifício perfeito de expiação. É o cordeiro imolado, Jesus. E é o próprio altar em que é oferecido. A cruz, digamos assim. Pronto, Jesus é tudo isso. E esse único sacrifício, e esse mistério pascal que nós celebramos na Páscoa todos os anos, esse sacerdócio eterno, porque Jesus ressuscitou. Portanto, o sacerdote, o único sacerdote da nova aliança, está vivo, junto do Pai. Ofereceu o sacrifício perfeito, que não é preciso repetir, mas que se torna presente em cada missa e nos outros sacramentos. Esse único sacerdote quer que participem do seu sacerdócio por dois sacramentos. Os seus, digamos, membros. O sacramento do batismo e crisma, se nós quisermos. Pelo batismo e pelo crisma, qualquer pessoa participa no sacerdócio de Jesus. E, portanto, nós somos um povo sacerdotal. Igreja santa, até aquele cântico. Povo, a igreja santa, não vou cantar, para não estragar as janelas. E, portanto, nós somos um povo sacerdotal porque somos um povo de batizados. E pelo batismo nós participamos não só do sacerdócio de Cristo, mas no triplice munos, no triplice ministério de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Jesus é sacerdote, profeta e rei. Todos os batizados pelo batismo participam de Jesus sacerdote e isso dá-lhes uma capacidade de oferecer a Deus sacrifícios espirituais e de abençoar. De bem dizer a Deus e de abençoar. Em inglês é uma capacidade, seria o enable, o ativar, o ativar uma coisa que torna possível. Sem batismo eu não consigo. Com batismo eu posso oferecer sacrifícios espirituais a Deus e posso bem dizer. Portanto, os pais, por exemplo, no rito do batismo, os pais, o padre abençoa a criança e depois abençoam os pais e os padrinhos. Dão a benção, não é? E pois é pena, cá em Portugal não há muito esta tradição dos pais e os padrinhos darem mesmo a benção aos filhos e aos netos. Perdeu-se. Mas no Brasil, obrigado aos nossos irmãos brasileiros, as pessoas ainda pedem a benção aos pais. É muito bonito. Mãe, a sua benção. Aí a mãe dá a benção, anda cá. Aí a vi e não ia dormir enquanto não levasse a benção. Se não levava outra. Mas é uma coisa que podemos e devemos fazer. E onde é que eu quero chegar? É que a benção do Deus Todo-Poderoso passa para aquela criança pelo pai e pelo padrinho. É espetacular. Nossa, padre, se eu soubesse isso antes, o meu filho também vai precisar. Pronto. Não há contraindicações. Portanto, este é outro exemplo. Já demos a benção da mesa. Sim, também pode abençoar. E abençoar os filhos e algumas outras coisas. Ah, mas eu estava a dizer que o batismo dá-nos uma participação no sacerdócio de Cristo. Tem a ver com o culto. O sacerdócio tem a ver com o culto. Oferecer sacrifícios e distribuir as bênçãos de Deus. Se Cristo profeta tem a ver com o anunciar a palavra de Deus. Ah, mas eu não sou padre. Sim. Não posso fazer homilia. Não. Mas podes pregar. Podes e deves. Anunciar a palavra de Deus. Todos os batizados são profetas. Participam da missão profética de Cristo. Que não é só anunciar catástrofes e anunciar coisas futuras. essencialmente o profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Que anuncia a palavra de Deus. Que fala em nome de Deus. Então, vi-se aí para o seu irmão do seu lado. Meu irmão. Parabéns. Você é profeta. Você é profeta. Chamado a anunciar a palavra de Deus. Chamado a anunciar a palavra de Deus. E rei. E rei no sentido de governo. O que é próprio do rei é conduzir. A imagem do rei quase que se sobrepõe com a do pastor. Jesus também usa. Eu sou bom pastor. Portanto, Jesus é o nosso rei. É aquele que manda. O rei não é só. É mais que o pastor. É mais do que aquele que guia. É também aquele que julga. E, portanto, nós somos, digamos, reis no sentido mais óbvio. Nós somos chamados a governar a nossa vida. Participamos da realeza de Cristo. E, no caso do pai de família, numa casa, também há ali uma missão. A cabeça de família, etc. Tudo isso são maneiras de participar dessa realeza. E, no caso do padre e do bispo, também é muito forte. É ser configurado com Cristo de cabeça, pastor. Pronto. Parabéns com os autores? Podemos. Não há, não há, não há, aí não há muitas restrições, nada dito. Mas, porquê que os pais dão e os padrinhos dão? Porque aquelas crianças estão, por Deus, espiritualmente confiadas àqueles pais. Ou seja, aquelas crianças estão sobre o domínio daqueles pais. E, portanto, é como se me disserem, senhor padre, o senhor padre pode consagrar a diocese de Fátima ao coração imaculado de Maria? Eu posso, mas eu não sou o bispo da diocese de Fátima. Portanto, eu não sou quem tem o domínio sobre isto. É como se dissesse, senhor padre pode mudar esse papel? Posso, mas ele não é meu. Portanto, no fundo, não posso muito. Porque não me compete. Portanto, isto para a gente não começar, vou-te abençoar. Não, não, não quero. Anda cá. Calma. Portanto, o uso, o que é que é lógico? Nós podemos abençoar e consagrar, etc. Aquilo que, de alguma maneira, Deus nos confiou ao nosso cuidado. Portanto, os filhos, de uma maneira muito óbvia. Os padrinhos assumem esse papel no batismo. Antes do batismo, não abençoam. Pronto. Portanto, eu diria isso, não é? Agora, eu vou no trânsito, pois às vezes perco um bocadinho a paciência, alguém se mete à minha frente. Eu sou padre, não é? Mas mesmo que não fosse, eu dizia, Deus te abençoe. Deus te abençoe e te ajudo, para não dizer outra coisa. Não é? Portanto, pode-se abençoar. Não é?